Então o cara tem que estar preparado. No chute feito, me deu a impressão que o jogador que recebeu estava à frente. E lembrando, o jogador que chuta a bola, olha aí o Etcheverry, o jogador tem que estar atrás dele. Não pode estar à frente, senão a jogada é paralisada. É uma infração cometida. Tenho dúvidas por essa câmera.